Shalom, shalom, boa noite. Estamos no dia 28 de abril de 2024 pela Era Comum e no dia 21 de Nissan do ano 5784 a contar da criação do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã é o dia 21 de Nissan. Estamos para fazermos mais uma contagem do Omer, então vamos nos preparar para a contagem do Omer. Primeiro dia da semana e nesse sentido que tenhamos aí uma semana abençoada com Hashem, né? Shavuatov, né? O início de uma nova semana na contagem do Omer e nos preparando para também, né? Amanhã o pôr do sol, estarmos completando os dias de Pesach, ok? Vamos então para a bênção da contagem do Omer e logo em seguida a recitação do Salmo 67. Então a bênção da contagem do Omer diz assim, que o misericordioso restare o serviço do Beit Hamikdash ao seu lugar, brevemente em nossos dias, amém. E que assim seja para todos sempre, amém. Vamos então para a recitação do Salmo 67. O Salmo 67 assim nos diz, ao mestre do canto sobre instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Que o eterno nos conceda sua graça e nos abençoe e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho e entre todas as nações sua salvação. Ergo-te graças todos os povos, que todos eles cantem em seu louvor. Alegrem-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás e pelo caminho reto as conduzirás. Ergo-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos, queira o eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém. Então, essa é a nossa introdução para a contagem do Omer. Hoje, então, lembrando que nós estamos na primeira semana da contagem do Omer e nós estamos no sexto dia, ok? Então, vamos ficar em pé. Então, eu conto, né? E vocês repetem juntamente com a Edna. Hoje, a Edna está conosco, está restabelecida do seu mal-estar de ontem. Baruch Hashem por isso aí e gratos aos amados pelas preces em favor da Edna. Baruch Hashem. Então, a contagem do Omer, vamos lá. Hoje é o dia seis do Omer. Hoje é o dia seis de Omer. Amém. Podês assentar? Baruch Hashem. Estamos aí com a Rosely Carvalho, a Tatiana Rosa Pedrosa, a Ana Campos, né? A Maria Inês Moino Martins, Baruch Hashem aí, ok? Então, a nossa contagem do Omer hoje, nós estamos aí, né? Hoje é o dia seis do Omer, primeira semana, né? O sexto dia. E hoje nós estamos em Iesod de Héssid, que significa vinculação no amor. Então, o nosso Rabino Simon Jacobson, que traz para nós as reflexões, né? O Ticum, para o refinamento, amadurecimento, amadurecimento das nossas emoções e da nossa alma, ou seja, amadurecimento e refinamento, né? Da nossa vida espiritual. Então, nos fala da seguinte forma, sobre vinculação no amor. Para o amor ser eterno, ele requer vinculação. Um senso de união que concretiza o amor através de um esforço conjunto. Amor eterno requer uma conexão, afinidade e ligação íntimas, que beneficie ambas as partes. Esse vínculo, ele dá frutos. O fruto nascido de uma união saudável. Então, hoje, vinculação no amor, vamos ver alguns aspectos aqui para nos chamar a atenção. Lembrando que, como se trata de refinamento das nossas emoções, então é um tratamento direto de Hashem para as nossas vidas, individualmente. E cada um de nós precisamos passar por essa experiência. Então, por isso, alguns fatores importantes que nós precisamos estar focados aqui. Para o amor ser eterno, ele requer vinculação. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre vinculação. Um senso de união. Então, aqui nós estamos vendo que é uma questão de união e unidade. Que concretiza o amor através de um esforço conjunto. Então, veja bem, nessa questão de Iesod, em récide, vinculação no amor, significa que esse esforço, para que o amor seja eterno, precisa ser um esforço conjunto, de ambas as partes, e não de forma isolada. De forma isolada, o amor esfria. E isso é perigoso, o amor esfriar. Então, é necessário que as duas partes, elas realmente estejam em união, em unidade, para concretizar através de um esforço conjunto, sem sombra de dúvidas, para que o amor seja eterno. Isso seja, e vocês ouvirão isso repetidamente, durante todos esses 49 dias. Isso se refere tanto à questão do casal, o marido, a esposa, filhos e pais, pais e filhos, amigos, a questão da amizade, certo? O relacionamento social, e assim sucessivamente. Ok? Então, serve para todas as camadas, serve para todos os setores da nossa vida. Como nós vimos na introdução, sobre a questão da contagem do homem, sefirat e ha-homem. Então, esse é um dos fatores. Outra questão que nós encontramos aqui. O amor eterno requer uma conexão, afinidade e ligação íntimas. Não é parcial. Ela não é superficial. O amor eterno requer uma conexão, uma afinidade e uma ligação íntimas. Que beneficie não uma parte, mas beneficie as duas partes. Então, nós vemos aí novamente a questão do esforço conjunto. Esse vínculo, ele dá frutos. E o fruto nascido de uma união saudável. Então, essa é uma união saudável, certo? Então, quando as pessoas, elas se unem em amor dentro daqueles setores, dentro daquelas camadas, certo? Dentro do nosso relacionamento, certo? Social, familiar, profissional, etc. Então, dá frutos esse relacionamento, esse vínculo. E o fruto nascido de uma união saudável. Então, por isso, por exemplo, o caso do marido e da esposa. É importante que haja esta união saudável. Os dois trabalhando em união. Os dois trabalhando em conjunto. Os dois trabalhando como sendo um só. Para que o amor seja eterno. Para que ele se estabeleça em ser eterno. Ok? Então, dentro dessa questão de vinculação no amor, e é sódio, em récide, é importante vermos isso. Não existe absolutamente nada individual. É em conjunto. Ok? O Júlio César Oliveira Teles está por aí. O esposo da Tatiana. Família toda junta, unida. Baru Hashem. A Raquel Dias, também, chegando por aí. Baru Hashem. Vamos ver agora sobre a questão de vinculação. Como que nós podemos procurar compreender e entender essa questão de vinculação. Para o amor ser eterno, ele requer vinculação. Um senso de união. Ok? É que concretiza o amor através de um esforço conjunto. Então, vejam bem. O que é vinculação? Então, nós precisamos compreender, primeiramente, essa palavra. Vinculação. Vinculação é ato ou efeito de ligar-se por vínculos. Então, vinculação é ato ou efeito de ligar-se por vínculo. Vínculo, portanto, é atar, ligar-se. Relacionamento lógico ou de dependência. Então, isso está, ele é mais expressado justamente na questão do marido e da esposa. Da esposa e do marido. Para nós podermos compreender os demais relacionamentos entre os amigos, pessoas amigas. Pais e filhos, filhos e pais, parentes, os amigos, local de trabalho, local social. Então, esta vinculação, ela precisa, e tem por objetivo, levar exatamente a um amor saudável. Um amor saudável dos amigos, a amizade saudável. O amor realmente saudável entre as pessoas da própria família, conhecidos. Um amor saudável dentro do ambiente de trabalho, escola, etc. E tal relacionamento social. Ok? E nesse sentido, como vinculação é um ato de ligar-se por vínculo. E o vínculo é atar, ligar-se. Certo? Que leva, no sentido figurado, relacionamento lógico ou de dependência. Então, num exemplo simples. Duas pessoas que se amam, dentro dessas camadas, desses setores. Ok? Duas pessoas que se amam. O que ela mais deseja? Estar com a pessoa amada. É um vínculo. É atar-se, é ligar-se à pessoa amada. Então, o que eu mais desejo? Estar perto, próximo da pessoa que eu amo. Eu estou vinculado àquela pessoa. Eu estou com relacionamento lógico ou de dependência, no campo saudável, com aquela pessoa. Seja meu parente, seja meu amigo, seja no relacionamento social, escola, trabalho, companhia limitada. Seja entre marido e esposa, esposa e marido, pais e filhos, filhos e pais, etc. Então, o que eu mais desejo é estar com a pessoa amada. E aí, não existe tempo ruim, não existe calor, frio, tempestade. É só se cair mesmo uma tempestade, tromba d'água, que causa inundações e impede a pessoa de passar de um lado para o outro para encontrar-se com a pessoa amada. Mas, caso contrário, nada impede de estar perto da pessoa amada. Então, é isso que nos traz para nós, essode em récide, vinculação no amor. Para o amor ser eterno, ele requer vinculação, um senso de união que concretiza o amor através do esforço conjunto. Então, são as duas partes, trabalhando em união, em unidade, para construir um amor saudável, um amor eterno. Por isso que você pode, por exemplo, ver a questão da expressão. Eu amo conversar com aquela pessoa. Eu amo estar perto daquela pessoa. Eu amo realmente poder trocar ideias e conversas, etc. e tal, com tal pessoa. Porque aquela pessoa me faz bem. Há um vínculo entre você e essa pessoa. É a vinculação, é o vínculo, é o atar-se, é o ligar-se. Entendeu? Então, por isso, cria um amor saudável. E esse amor saudável, ele se torna eterno. Por isso, no seu relacionamento, seja entre marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, amigos, pessoas do seu relacionamento social, escola, trabalho, etc. e tal. Você tem pessoa ou pessoas assim? Nutre isso. Venha cada vez mais fortalecer essa realidade. Venha aperfeiçoar isto. Para que esse amor, ele seja eterno. Um amor saudável. E cada vez mais você possa desfrutar dos benefícios, realmente, dos frutos que nascem, realmente, de uma união saudável. Entendeu? Isso é precioso. Isso é maravilhoso. Nós podemos contemplar hoje como que falta realmente um amor eterno. Que tenha vínculo entre as pessoas. Pessoas que, por um certo tempo, entre aspas, foram pessoas amigas. Mas aí, de repente, aconteceu alguma coisa, as pessoas passaram a se odiar e evitaram uma outra. Que amor era esse? Que amizade era essa? Era tudo fingimento? Era tudo fingimento? Entendeu? Então, nós observamos, de fato, que hoje, quando você encontra uma pessoa e nessa conversa, nesse diálogo, né? A pessoa, por exemplo, fala assim pra você. Fala, puxa vida, hein? Já faz tantas décadas que nós somos amigas, que nós somos amigos. E como que o tempo passou e nós continuamos amigos. E aí, então, os dois começam, né? As duas pessoas começam a lembrar fatos lá no começo da amizade. Conversas, trocas de ideias, pedidos de ajuda, pedidos de... Me orienta sobre isso, sobre aquilo. Uma ajuda aqui, uma ajuda ali, etc. Aí fez com que, realmente, a amizade, ela se estendesse por longos anos. E, num determinado momento, as pessoas começam a lembrar, realmente, né? Como que a nossa amizade tem prevalecido no tempo. Com todas as adversidades que o mundo tem enfrentado. E que nós também enfrentamos. Mas o amor dessa amizade prevaleceu e nós somos vencedores. Então, é exatamente isso daí que traz pra nós, em Eréssede, o vínculo no amor. Ou vinculação no amor. O tempo passa, a amizade não morre. O tempo passa e o amor cresce. Então, isso que é importante nesse relacionamento entre as pessoas. Fazer com que o amor cresça e venha se eternizar, realmente, nas atitudes de um para com o outro. E isso, sem sombra de dúvidas, traz frutos preciosos, maravilhosos. Ok? O exercício para o dia até o pôr do sol de amanhã é exatamente este. Inicie a realização de algo construtivo junto com alguém que você ama. Então, o exercício é realizar algo construtivo junto com a pessoa que você ama. Então, analise uma determinada situação e procure, junto com a pessoa que você ama, realizar algo construtivo junto com essa pessoa. Há muitas coisas para serem feitas, né? E é importante, como diz, vinculação no amor, que é um esforço conjunto, né? Então, procure essa pessoa amada. Seja sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seu amigo, sua amiga, né? E as pessoas do seu relacionamento social, etc. Procure por ela e, juntos, procurem ver aí algo construtivo para poderem realizar juntos. E faço isso para que o amor esteja dando continuidade e seja eternizado em suas vidas, em nossas vidas, desde agora e para todos, sempre. Amém. Vê. Amém. Ok? Então, esta é a nossa contagem do Homer de hoje. A Vânia Ivonete Maria da Silva chegou por aí e a Miriá Barros também. Baruch Hashem. Então, amados, né? Os que estão presentes, não apareceu o nome, o nosso Shalom Shalom. E aqueles que estarão visualizando o vídeo posteriormente, também o nosso Shalom Shalom. E vivamos o amor saudável para eternizá-lo em nossas vidas, no nosso dia a dia. E, como diz o salmista, que Deus nos guie mesmo além da vida. Shalom Shalom. Até lá. Tchau. 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 Tchau.